Atenção mamães e papais super jovens! Finalmente o filme Hotel Mágico 2 está na Netflix! É isso mesmo, vocês pediram muito! Se você ainda não assistiu, agora você pode assistir o filme Hotel Mágico 2 na Netflix com toda a sua família! E se você já assistiu, vale a pena ver de novo porque é muito legal ver o Lucas se transformando em um rato de verdade! Avisa pra todos os seus amigos que o novo filme do Lucas Neto Hotel Mágico 2 agora tem na Netflix! Hashtag PartiuNetflix!